Tô aqui na Plasticar e hoje eu quero falar pra você que tá precisando fazer aquela reforminha, né? Dar aquele ar assim bacana, modernizar sua casa, mas sem fazer sujeira, sem fazer bagunça, sem quebra-quebra, então papel de parede, meu bem! Papel de parede é tudo de bom. São revestimentos versáteis, cheios de opções, de texturas, de cores, de padrões. É fácil e rápido de instalar aqui. O pessoal da Plasticar, eles não instalam, mas eles indicam parceiros de confiança que vão fazer muito bem esse serviço pra você, tá? Além disso, o papel de parede tem aí uma manutenção simples. Os modelos atuais são impermeáveis e são muito fáceis de limpar, gente, trazendo ainda praticidade e a beleza pro seu lar. São vendidos em rolos, como o Jonathan tava mostrando aí pra você. Você pode ter rolos de 10 metros por 53 centímetros e a Plasticar dispõe de centenas de opções entre nacionais importados à pronta entrega e sob encomenda também. Todo luxo com destaque dessas coleções aqui, por exemplo, ó, Coca-Cola e Lamborghini, ambos importados da Itália. E muitas outras coleções acessíveis tem pra todo bolso, pra todo gosto aqui na loja, tá? Você pode calcular as medidas necessárias pra transformar o seu ambiente e vir pra cá. Opções a partir de R$ 57 o rolo, é muito barato, gente. Fora isso, tem também os autoadesivos e você pode até instalar sozinho se você quiser. Inclusive, você pode colocar em área molhada, dá pra colocar no banheiro, dá pra colocar na pia, na cozinha. São muitas opções, tá? Então venha conhecer, traga as medidas e faça um orçamento sem compromisso. O endereço tá aí na sua tela, Plasticar, toda beleza pra sua casa.